Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, Deus abençoe a todos, estou chegando agora, fazendo essa live, eu quero ser boca de Deus para você que está entrando aí, olha para cá, tem coisa na nossa vida, glórias a Deus, que não queira entender, não queira compreender a fase que você está vivendo, olha para cá, alguém entrou aqui, pedindo uma resposta da parte do grande, o Senhor me trouxe aqui para responder, um questionamento para alguém, e o Senhor está dizendo para alguém, tu não precisa provar nada para ninguém, você não precisa falar nada para ninguém, tem gente aqui, é forte Brasil, que você indaga Deus, você está questionando ao Senhor, você está entendendo? Tu questiona Deus, e tu fala Senhor, quanta situação, quanta palavra negativa que chega aos meus ouvidos, mas Deus me trouxe aqui para dizer para você, é, você que entrou aqui diz o Senhor, lembra da prova de Jó? Jó, tinha tudo, Deus lhe deu tudo, mas só que tem um porém, Satanás quis se irandar com a vida de Jó, e literalmente apareceu os questionamentos, aí você pergunta, pastor, o que você quer dizer com esta palavra? Sabe o que Deus está dizendo para alguém? Tem gente que está te julgando o estado que você está, olha lá, fulano está passando porque está passando, porque está merecendo, está nessas condições, estou sentindo Deus aqui, porque ela merece, ela merece, e tem gente que não consegue compreender a luta no momento que você está vivendo, e Deus me trouxe aqui para essa resposta de Deus, para dizer para você que nessa situação aí mulher, é, você que entrou aí, hein homem de Deus, vai ter virada nessa situação, o Senhor dos Exércitos está dizendo do jeito que está, não vai ficar, o Senhor está dizendo para alguém do jeito que está, não vai ficar, porque Deus não vai deixar, não, o Senhor está dizendo, estou me levantando do trono hoje, meu Deus, alguém entrou aqui dizendo, Deus, fala comigo, e o Senhor está dizendo, hoje estou me levantando do trono por favor de alguém, alguém que está dizendo assim, Senhor, eu não aguento tanta opinião errada, é, eu não aguento tanto questionamento contra a minha vida, tanta coisa, tem gente que tenta explicar, sai pior, mas Deus está dizendo que hoje, você que entrou aí, está recebendo uma resposta do trono de Deus na tua casa, o Senhor está dizendo, estou eu enviando o meu anjo hoje, degolando a cabeça da serpente, viu, Deus me manda trazer uma resposta para alguém que entrou aqui nessa live, você que entrou aí nessa live, ó, estou eu me levantando do trono hoje, o inferno tem tentado fazer o rebuliço aí, ó, tem tentado bagunçar uma história, mas Deus me trouxe aqui dizer para você, porque grande vai ser a volta por cima, grande vai ser o que Deus vai fazer na tua vida, porque a preposição do que você está vivendo, você já tinha largado o barco há muito tempo, Deus me revela que tem gente que está entrando nessa live aqui, não ouve a sóbria, que Satanás fez até proposta, colocou proposta diante de ti, olha o que Deus está falando, para tentar lhe destruturar, para tentar chutar o barco e dizer, larga disso mulher, você não merece você passar o que você está passando, o inferno está colocando desespero dentro de você, meu Deus, o que é isso? você que está entrando aí queridos, compartilha essa live, amém? hoje eu estou fazendo aqui dentro do carro, para não fazer, para não incomodar o pessoal, compartilha com alguém agora, manda para alguém, deixa o seu joinha, tem gente agora precisando ouvir Deus falar, aí tem gente aqui, o inferno está dizendo isso mesmo, chuta o balde, acaba com esse negócio, tu não merece passar por isso não, ei mentira do inferno, assim te diz o Senhor dos Exércitos, olha para cá, Deus, olha só, te chama atenção agora, assim diz o Senhor, na onde, olha, olha o que o Espírito Santo está falando, na onde que você acha, que está causando sofrimento, está causando dor, o espinho que você acha mulher, meu Deus, ei homem de Deus, que está lhe picando, que está te incomodando, na onde você acha, que você está tendo só prejuízo nesse lugar, Deus manda te dizer para você, tem você sombra, acalamando, vai, aonde que você acha, ó, que não dá nada, que não tem futuro, não tem recurso, vai ser, o lugar da vitória e da benção para você, essa pessoa aí, que agora está fazendo você chorar, essa pessoa aí que está, oh, meu Deus do céu, oh, Deus está falando, meu Deus, Deus está abradando aqui, esse negócio aí, tem gente aqui, causas que está descendo lágrimas da tua história, causas que você já não aguenta mais, mas Deus manda dizer para você, o lugar da raiva, do nevocismo, da prova, da escassez, tem gente que não está entendendo o rebuliço que está acontecendo, não, não está entendendo o rebuliço que está acontecendo nesse lugar, mas Deus me trouxe aqui para dizer, não é para você entender, não é para você questionar, Ele só manda te dizer para você nessa noite, não é fácil, não é, está doendo, eu sei que dói, tem bondo calaçúria, eu sei, que é sofrido, mas Deus manda dizer para você, somente creia que eu não saí do controle, meu Deus do céu, Deus me trouxe para dizer para alguém aqui, eu estou no controle, estou no controle da rota, do percurso da situação, pega sobre calaçúria, e vou dizer algo da parte do Senhor, não vai demorar, o que o crã de Deus vai fazer na sua vida, não vai, porque Deus está dizendo essa luta aí, que nem que é só na mente de Jó, é, meu Deus, olha o que o Espírito Santo de Deus está me dando aqui, vai deixando o seu joinha, assim o YouTube vai entendendo que você gosta desse canal, e ele passa para frente, amém? Então compartilha, ó, tem gente aqui no meio da tua prova, mulher, meu Deus, ei homem de Deus, olha para cá, não precisa eu gritar, para tu saber que é Deus que está apontando você nessa live, e nem preciso te dizer o teu nome, mas Deus manda dizer assim para você, que até no momento dessa dificuldade, tem gente que te deixou nesse lugar, pessoas que você achou que ia dar a mão para você, viraram as costas, deram a resposta como não, é, deram é basura, coisas que você nunca esperou, quanta decepção nesse tempo, principalmente nessa crise que nós estamos vivendo, né? Quanta decepção que você passou, você achou que ia receber uma mão amiga e você não recebeu, e Deus está dizendo aqui, tem gente que afastou da tua história, mandou calaço, por causa de fofoca, perigindo a tua imagem, porque tem gente que é assim, e Deus está falando aqui, e quem tem ouvidos ouço o que o Espírito Santo de Deus está falando, porque tem gente assim, ela só fica com a tua presença, até o momento que você pode oferecer algo para ela, até o momento que você pode oferecer algo para ele, você está entendendo o mistério? O dia que você não tem mais nada, alguém vira as costas para você, é, mas o Senhor está dizendo, eu permiti esta prova, é, sabe por que eu permiti? Tu pergunta, Deus por que tanto rebuli? porque está chegando aí, tu crê nessa palavra profética? Eu quero profetizar você que está na tua casa, está chegando aí um novo tempo, diplomação, está chegando o tempo aí que Deus vai mudar a tua história, está chegando o tempo de glória, está chegando o tempo aí que eu vou te exaltar, e os falsos não podem sentar na tua mesa, os ingratos, os aproveitadores, os traíram, tem que cair para o terra, tem que sair, Deus está dizendo no meio desta prova, estou eu mostrando para você quem é quem na terra, a taramandopia, ande, decalassuia, estou eu mostrando para você a dedo, quem é quem não é, e o Senhor diz, não, quero entender, eu vou limpar, vou arrancar, decalabassuia, aqui é, está doendo agora, mas tu vai agradecer, tem gente, meu Deus, eu vou falar, aleluia, aleluia ou sopria, compartilha essa live, tem gente precisando ouvir Deus falar agora irmãos, manda nos grupos, no mensagem, no whatsapp, envia essa live, espalhe, porque o nome do Senhor tem que ser glorificado, manda para alguém agora que você está sentindo, sai de bate-papo, vai lá você que não se inscreveu, se inscreva aqui, ó, você que entrou aí, o Senhor está dizendo para você, quando a mesa estiver exposta, quando a mesa estiver preparada, nesse lugar homem, é, tu vai saber quem é quem, porque Deus está dizendo, eu não vou deixar nada oculto, não vou deixar decalabassuia, gente que você nunca imaginou na sua história, até no teu próprio sangue, o inferno tem se levantado, e se fosse por gente que está do teu lado aí, já tinha negado o nome do Senhor, há muito tempo, mas Deus estará maçulha, contemplando, é, a tua fidelidade, Deus está contemplando, todo o momento de lá que você sofreu, tem gente aí que Deus está dizendo, não adianta você contar, porque o que você tem passado, tem que passar, o Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui, ó, escuta a voz do Senhor, deiva sobre a, tome cuidado, vigie com quem que você tem abrido a tua boca, vigie com quem você tem desabafado, porque tem gente, que está gostando da tua derrota, e sai espalhando que você está na prova, e está na prova, porque está sofrendo, está pagando o preço, e Deus está dizendo, não, ei, eu sei porque eu permiti o vento da tua casa, eu sei porque eu permiti o vento da tua vida, o Senhor está dizendo, eu sei o que eu permiti na tua vida, eu sei o que eu estou a fazer, e o Senhor está dizendo, te aquieta, ei, Deus manda dizer para alguém, você não vai morrer, por causa do veneno de ninguém, você não vai morrer, olha para cá, que Deus está falando com você, por causa que alguém tem levantado contra a tua história, não queira entender somente da glória, porque Deus está preparando o cenário de vitória para alguém, o Senhor está preparando algo para alguém, que alguém vai exaltar, vai cantar o nome do Senhor, está chegando aí, meu Deus, você que entrou aí pedindo uma resposta, eu estou sentindo que está chegando uma novidade, recebe aí, para a tua vida, ó, é uma promessa antiga, esperada, desejada, tão sonhada, está chegando uma novidade, uma novidade, o Senhor manda dizer para alguém que entrou aqui, é mulher, grande vai ser o que Deus vai fazer na tua história, ei, homem de Deus, grande vai ser a virada de Deus, hoje eu estava no monte, sabe o que Deus falou para mim? O Senhor falou para mim assim, a roda gigante vai virar, terra, Deus vai mudar a história, é tempo Deus começar a levantar os pequenos, Deus vai abater aquele que acha que pode, que faz alguma coisa, e o Senhor está dizendo, eu vou começar a levantar os provados, eu vou começar a levantar, e não é para questionar que está demorando não, não, não queira entender porquê, mas não deu tempo, o Senhor está dizendo, se eu entregar a vitória para você, no dia que você quer, lá na frente você vai chorar mulher, meu Deus do céu, o que é isso Jeová? É forte, Deus está dizendo, eu não dei vitória para você ainda, porque se Deus entregar vitória, na mão de gente aqui, vai ter lágrima de sangue, então o Senhor manda dizer, ainda tem hora carimbada, para Deus te abençoar na terra, olha para cá você que entra aí, o Senhor está dizendo, eu tenho hora para te abençoar, a quieta descansa, porque Deus não saiu do controle, pastor, quanta coisa está acontecendo na face da terra, quanto rebuliço, é tanta notícia Deus está dizendo, tampa os ouvidos, oh, você que entra aí, pedir o resultado de Deus, só fica ligado ao mistério, é, Deus está dizendo, mensagem negativa, não vem de Deus, tudo, meu Deus do céu, que está trazendo, perturbação para a tua mente, para o teu coração, você joga fora, porque não é Deus falando, não é o Senhor, porque quando Deus fala, o diabo cala, se Deus falou, está falando, se o satanás falou, está falido, e Deus está dizendo, o que eu falo, traz paz, o que eu falo, traz alegria, mesmo sendo exortação, tudo canta e te alegra, nará, mas não traz tristeza para a tua alma, e Deus está dizendo, para de ouvir, palavra do inferno, notícia de derrota, busque a presença de Deus, busque a presença do Senhor, exalta Ele, você que está passando, esse vento aí, quem sabe, você está vivendo, essa época, que estamos vivendo, Deus está dizendo, canta, labaçúbia, da glória, vai buscar a minha face, porque no meio, desse rebe, labaçúbia, no meio, desse rebuliço, você vai ver, o bradá na terra, tereva sol, e Deus manda dizer assim, tem jeito aqui, que nem Jó, claro que não é a prova de Jó, mas tem gente aqui, que está sofrendo, os questionamentos, o diabo está afrontando, cara a cara, o Senhor me revela, que tem uma irmã aqui, o Espírito de Deus, que não se engana, o inferno usou boca, para dizer assim, para você, meu Deus, que que é isso Jesus, cadê o teu Deus, é, cadê o teu Senhor, olha o estado, que você está vivendo, olha aí, a maneira que você está vivendo, na terra, cala a maçó, mas o Senhor está dizendo assim, quando vem a humilhação, é a hora de eu me levantar por ti, o Senhor está dizendo, não humilha quem te humilhou, não joga praga, porque isso não é coisa de crente, mas o Senhor manda dizer, para você que entrou aí, está chegando o tempo, que toda palavra de humilhação, quem você engoliu, vai transformar em vitória, você que crê, nessa palavra profeta, vai digitando nos comentários, vai dando legalidade, para que essa palavra se cumpra, vai digitando aí, toda humilhação, transformará em uma grande vitória, você que crê, vai digitando aí, com autoridade, para o inferno entender, que você vai aqui para receber, o Senhor manda dizer, a esporta do inferno, não vai prevalecer, contra a tua casa, não vai prevalecer, contra a tua família, não vai prevalecer, o Senhor está dizendo, toda afronta, vai transformar, em uma grande bênção, Deus vem chegando, com assopro na terra, meu Deus do céu, é forte, eu estou sentindo Deus aqui, cante, levai a sopra, assim que diz o Senhor, estou eu chegando, viu, estou eu a chegar, na ramando calassúria, e vou deixar, te calamassui, o meu sinal, que eu passei aí, é, porque eu sou cura, eu confundo a medicina, na terra, alguém disse não, meu Deus do céu, estou todo arrepiado, irmão, ai a so, enjou, e a sopra, decol e assim, Deus disse assim, ó, vou eu confundir, a medicina, na terra, glória a Deus, vou eu confundir, a história, alguma situação, Deus manda dizer, para alguém, eu vou confundir, o homem, na terra, é, caló, e a sopra, vai, ande, releva, sui, diz o Senhor, até quieta, porque as portas do inferno, não vai prevalecer, contra a tua casa, e contra a tua família, Deus está dizendo, eu entro, troco os papéis, eu não sei, porque Deus está falando aqui, mas ele está entendendo, você está entendendo, Deus está dizendo, enquanto o médico disse não, eu dou sim, porque o teu médico, não é terra, é do céu, derevaça, alguém entrou aqui, disse Deus, meu Deus, entra lá agora, e Deus está dizendo, estou eu indo lá, por causa da tua oração, releva, sui, porque eu sou surpresa, o inferno, é, ele está dizendo assim, ó, ela não vai conseguir, não vai conseguir, vai morrer, leprosa, vai morrer, com enfermidade, vai morrer, na miséria, há poder, no sangue, de Jesus, pois Deus está dizendo assim, ó, a macumba, só vai até onde, eu, ai meu Deus do céu, a macumba, só vai até onde, eu quero, viu, é, a enfermidade, o câncer, só vai aonde, até eu permito, tem, a sobra, é calaço, irmão, eu estou sentindo, Deus aqui, tão forte, você que está entrando, querido, vai mandando para alguém, compartilha, não deixa essa live, com você não, amém, Deus está dizendo, só para na terra, aonde, eu quero, só vai aonde, eu permito, Deus manda dizer, para alguém, hoje, que entrou aqui, tão somente, creia, não duvida, do que o Espírito de Deus, está falando, Deus está dizendo, eu vou parar na terra, algo que está sendo, em grande pé de medo, Deus está dizendo, a pedra vai rolar, e se ela, não rolar, assim diz o Senhor, para você, que está entrando aí, vai transformar em pó, tem que a sobra, é calaçulia, mas que Deus está dizendo, que eu faço, rebuliço, é, é o rebuliço, da providência divina, Deus está dizendo, para alguém, que entrou aqui, se preciso for, eu, sopro meu vento, é, e para uma situação, para alguém, e tu vai saber, que eu sou o Senhor, que transforma em pó, o impedimento, que está tentando, a tua alegria, Deus me revela aqui, uma irmã, uma moça, que está me assistindo, e Deus está dizendo, que está te curando, de um câncer, aqui agora, na Aramassúria, há uma enfermidade, dentro de você, hoje, e o Deus, está dizendo assim, ó, os médicos, iam te desenganar, eita, Deus fiel na terra, eu estou sentindo, Deus aqui, irmão, eu quero gritar, gritar, o médico, ia te desenganar, na terra, ia, não ia dar mais, notícia, de sinal de vida, releiva, sombra, cala, Aramassúria, mas, Deus está dizendo, eu sou o Senhor, que repreendo, esta obra maligna, que está no teu corpo, é, arranca, pela raiz, tu, vai fazer exame, e não vai dar mais nada, e volta, para dar testemunho, não pastor, porque eu não sou nada, mas exaltar, e glorificar, o nome do Senhor, porque ele é grande, ele é Deus, que dá vida, e Deus não só está curando, essa irmã que não, caroços, nódulos, estão, desaraparecer, aqui agora, obras, estão sendo desfeitas, rei, de acalve, assúvia, o Senhor, ganha desfaço, tem mais, ouve, acalá mais, o Senhor, estou eu desfazendo, disparatilando, que não presta, vai tomando, não posso, aí diga, eu creio, eu recebo, não duvida não, tem gente incrédula, Deus manda dizer, para alguém aqui, ele não deve nada, a ninguém, e ele diz, eu sou o Senhor, e eu faço, com aquele que está, com o coração aberto, Deus manda dizer, que tem gente aqui, para tu saber, que é Deus, que está falando contigo, nessa live, o teu corpo, está pegando fogo, no local, da tua enfermidade, vai começar, a queimar agora, vai, Deus, vai começar, a queimar, a enfermidade agora, vai mandar embora, o que não presta, a doença, meu Deus do céu, é forte, tem um são de cura, você que está aí, na tua casa, agora me assistindo, se conhece o celular, você que está assistindo, pela televisão, não interessa, quem faz, é Jesus, dá glória para ele, o Senhor está dizendo assim, coloca a mão, sobre a enfermidade agora, é, procura o caroço, em nome de Jesus, recebe a cura agora, Deus está desfazendo, obra de macumba, aqui agora, obra de feitiçaria, que foi feita, meu Deus do céu, é cada coisa forte, Deus está me dando, Jesus, Deus desfaz, o encantamento, quanto é a tua vida, alguém tem orado, para um casamento, uma serva de Deus, uma mulher, e você tem pedido, para que Deus, mude, esta pessoa, mas só que, Deus está dizendo, que foi feito algo, eu não gosto, de falar essas coisas, mas eu tenho que falar, que Deus está mandando, foi feito algo, ai, a sóbria, e Deus está dizendo, estou eu a desmanchar, hoje, vis, Deus estará, massúbria, a desmantelar, a obra do inferno, eita, glória a Deus, quem pode dar glória, na tua casa, a igreja, da glória, o senhor, querendo desfarço, vai ter mudança, essa pomba gira, vai ter que sair, do teu casamento, é, a pomba gira, vai ter que descer, para os quitos, dos infernos, porque Deus, está mandando, esse demônio, embora hoje, a lavaçou, Deus está, repreendendo, essa obra satânica, e agora, ele está dizendo, te aquieta mulher, porque eu não perdi, o percurso da tua história, chego com libertação, o Espírito do encantamento, é, tu disse, Deus, eu não aguento, e o senhor disse, eu não disse, é você, que eu entro com providência, o senhor diz aqui, mostra uma casa, e Deus está, por impacto, dentro dessa casa, Deus está, por um temor, um, temor, um temor, dentro deste lar, porque o senhor, está dizendo, eu contemplo, eu vejo, rei, sobre, calassura, aflição, de alguém, recebe, essa palavra, aí, você que vai compartilhando, ó, o que Deus, está me dando aqui, já foi provado, já, você está assim, porque está no pecado, Deus está dizendo, não desabafa com ninguém, não, viu, é, não fala com ninguém, porque Deus, está dizendo para alguém, alguém que julgou, alguém que está aqui, por injusto, a língua, caluniadora, meu Deus do céu, o senhor, o senhor, está dizendo assim, vou eu mostrar, vou trabalhar, por dentro da verdade, Deus, está dizendo, que é mentira, não vai ficar na sua vida, na tua casa, na tua história, porque alguém, não está compreendendo, alguém está vendo, o que está vendo, pelos olhos, mas não sabe a história, não sabe, o que você passou, e Deus, está falando com você, pare aí, não duvida, Deus está dizendo, não conhece a história, por detrás dos batidores, é como dizer, né, você sai por ruim, os outros saem por santo, ou vai passar para santa, né, mas o senhor, está dizendo, diante dos meus olhos, diz o senhor, não tem ninguém, que possa se esconder, de calamassúria, da minha vontade, da minha promessa, Deus está dizendo, eu vou fazer uma justiça, eu não sei, porque Deus tem falado isso, alguém está aqui, saiu por um injusto, é, alguém saiu daqui, tem gente, que sofreu situação calúnia, e tu saiu, hã, por mal resolvido, e saiu por mal na história, mas Deus está dizendo, o homem, não viu, mas eu vi, e o senhor está dizendo, para alguém, você que pediu, uma resposta de Deus, salmo 23, para você, viu, prepara uma mesa, perante mim, na presença, dos teus inimigos, puxa a minha cabeça, com óleo, e o meu cálice, transborda, certamente, que a bondade, e a dignidade, o senhor me seguirá, e habitarei, na casa do senhor, para os longos dias, Deus está dizendo, estou eu, preparando um cenário, meu Deus do céu, o que é isso, Jesus, um cenário, que tu vai cantar, mandaço, tu crê nisso, então digita aí, a palavra profeta, digita aí, eu vou cantar, nesse cenário, Deus está dizendo, eu não vou deixar, você envergonhado, homem, ei mulher de Deus, não vai ficar, envergonhado, tu vai cantar, nesse cenário, prepara, para exaltar, glorificar, da testemunho, porque o senhor, está dizendo, a minha justiça, chega como o sol, o cativeiro, chega para virar, para virar, ai Deus, é para girar a história, o senhor, está dizendo, do jeito que está, não vai ficar, dentro da palavra de Deus, Jó, foi provado, é, e ninguém, entendeu a prova de Jó, quando a vitória, vai chegar, muita gente, vai dizer assim, eu sempre, eu sempre, soube que Deus, era na sua vida, é, soube nada, eu sempre, soube que Deus, era com você, mentira, até quem não quer, Jesus é forte, até o inimigo, vai querer virar amigo, é, Deus está dizendo, até o inimigo, vai querer virar amigo, e aqueles, que levantaram, não chora, não, não sofra, não, homem de Deus, porque o senhor, está dizendo, agora, a fase está difícil, está um caos, mas Deus está dizendo, eu vejo lá na frente, eu sei o que acontece, pela frente, meu Deus, aleluia, eu estou sentindo, a presença de Deus, eu quero palavra, eu não consigo, mas o senhor, está dizendo para alguém, vai estar chegando, até pai, na tua vida, que você vai dizer assim, meu Deus, valeu a pena, e alguém vai querer sentar, e assim diz o senhor, guarda, desta live na tábua, do teu coração, os mesmos, que abriram a boca, para carulhar, questionar, vai ser aqueles, que vai trazer, presente, para você, recebe isso, porque vem do trono, de Deus, Jó, quando Deus, virou, a ordem de Deus, foi batida, matéria da providência, mudou a sorte, de Jó, a Bíblia diz, que Deus, deu a ordem, para que levasse, presente, para Jó, é, tem gente aí, que te esqueceu, te abandonou, nesse barco, dentro do Senhor, dos exércitos, mas vão te procurar, para te abençoar, e te favorecer, mas é necessário, que tu passe, por esta prova, e o Senhor, manda dizer algo, para muitos, que está entrando aqui, Deus manda dizer, para você, que entrou aí, Deus virou, o cativeiro de Jó, enquanto ele, orava, para os seus, amigos, entre aspas, Deus está dizendo, ore, por alguém, que está falando, mal de você, abençoe, aquele que está, caluniando, que está te maldizendo, acabando, com a tua vida, vamos dizer, que nem os brasileiros, acabando, com a tua raça, né, ore, por essa pessoa, porque essa pessoa, Jó, Deus mudou, a sorte de Jó, enquanto orava, pelos amigos, tem gente, que está falando, no mal de você, mas nem ele, está entendendo, o que Deus, está fazendo, que é a permissão, de Deus, você ser provada, e provada, mas o senhor, está dizendo, olha, sabe porquê, vai ser eles, que vai patrocinar, o teu milagre, porque se não fosse, os amigos de Jó, Jó, Deus não tinha, virado o cativeiro, da vida desse, eu quero dizer, que essa luta, olha para cá, que isso é muito sério, e eu não brinco, com palavra, e não brinco, com o evangelho, essa luta, que tu estás enfrentando, é para te promover, Deus vai usar, eita, é forte, Deus vai usar, atenção, para te colocar, onde ele tem que te colocar, e não te questione, aquieta da glória, passa louvando, não faça, que nem a mulher de Jó, amaldiçoe-se, Deus e morre, Deus está dizendo, dá glória na prova, dá glória na luta, e na bonança, porque quando a gente, dá glória na prova, a gente passa por ela, sem perceber, e a gente chega do outro lado, a Bíblia diz, sede fiéis no pouco, porque no muito, te colocarei, não questiona não, a fase faz parte, a fase ruim, mas tem a fase boa, chegando na vida, na tua vida, amém? Compartilhe essa live, meus irmãos, mande para alguém, tá? Alguém que vem na tua mente, você sabe que está sofrendo, está angustiado, está passando rebuliço, copia o link, sai do baixo, copia o link, manda para lá, você que não se inscreveu, se inscreva aqui embaixo, amém? Abençoe vídeos, que Deus abençoe todos vocês, que tem ofertado, eu não peço dinheiro, amém? Mas o pessoal está ofertando, glória a Deus, por isso, que Deus abençoe sua casa, sua família, sua vida, compartilhe no mensagem, no WhatsApp, em todas as mídias sociais, eu quero lembrar vocês, gente, se vocês veem pessoas reprisando a minha live, toma muito cuidado, que não sou eu, é uma quadrilha, de pessoas, que estão usando de má fé, pegando os meus vídeos, passando ao vivo, tá? Passando ao vivo, coloca número de WhatsApp em cima, para pedir dinheiro, gente, por favor, toma cuidado, denuncia, eu só entro em quatro perfis, meus dois, deixo pelo Facebook, perfil e página, Instagram e YouTube, aqui, tá? Então, vigia, avisa seus familiares, amém? Que Deus abençoe sua casa, orem por mim, que eu estarei orando por você, a sua casa, digita aí, a minha casa está brindada, pelo sangue de Jesus, amém? Digita aí, a minha casa está brindada, pelo sangue de Jesus, a minha vida, está brindada, pelo sangue de Jesus, Deus abençoe, amos vocês em Cristo Jesus, e amanhã de manhã,